E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, um vídeo bem descontraído. Na verdade, esse vídeo aqui eu estou refazendo ele porque o vídeo que eu usei na outra cena ficou meio desfocado, então eu prefiro usar uma outra introdução para esse vídeo. Mas, confira aqui o vídeo que eu fiz ontem à noite. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Na verdade, eu vou mostrar para vocês os bastidores do meu cenário de gravação. Como que eu faço para montar o meu cenário, como que é feito, para sair as aulas tudo bonitinho, para vocês assistirem aqui e acompanharem as aulas no meu canal. Então, confira! Então aqui é o cenário que eu estou fazendo a aula de como ampliar os pontos no ponto cruz, o ponto do gráfico, como vocês podem ver aqui. Então, eu coloco aqui as linhas, as tesouras, tudo bonitinho para vocês, para ficar um cenário bem bonito, tipo TV, sabe? Aqui, eu coloco uma lâmpada ali e atrás dela tem um EVA branco, que é para refletir a luz e ficar mais claro o meu cenário aqui embaixo. Aqui também tem outra lâmpada, tem outra lâmpada aqui e tem um espelho atrás dela que é para refletir a luz e ficar mais claro ainda o cenário. Aqui tem outra luminária, tem outra luminária que vai clareando aqui o meu cenário. Aqui em cima, eu coloco uma cadeira, está vendo? Vocês podem ver, é uma cadeira. E eu coloco um isopor aqui e nesse isopor vai ficar a filmadora. Pronto, aqui abri. Aqui tem a lente da filmadora e eu fico vendo o que está acontecendo aqui embaixo no cenário aqui embaixo da gravação. E aqui tem um livro que dá o suporte para esse isopor aqui. É tudo meio improvisado aqui, mas no final sai bonitinho. A dica geral é você ter bastante luz, ter um fundo aqui, uma base aqui. Esse aqui é um EVA colorido, esse aqui é um EVA rosa. Você pode colocar EVA de várias cores para ficar bonitinho. Então, essa aqui é a visão geral do meu cenário de gravação. Então, eu fico aqui fazendo o ponto cruz, enquanto a filmadora vai filmando aqui em cima. É isso. É isso que eu faço durante a semana, vários vídeos na semana. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo dos bastidores, de como eu faço a gravação dos meus vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, se você gostou dessa improvisação toda aqui, dessa gambiarra. Na verdade, eu faço isso aqui, toda essa parafernália aqui, que é para ter um vídeo de ótima qualidade, para vocês terem um vídeo de ótima qualidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu curtir aqui embaixo, seu gostei. Eu vou gostar muito. Então, um abraço para você e até a próxima e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, Pantera? Tudo bem? Pantera?